Olá a todos, meu nome é Fabrício e a gente está aqui nessa primeira aula de Excel completo. Então aqui a gente vai ver desde o básico até o avançado sobre o Excel. A gente só não vai ver a parte de VBA, porém a parte do Excel toda a gente vai ver sim. E nessa primeira aula a gente vai ver um pouquinho sobre a janela, como identificar cada elemento da planilha e também como inserir dados dentro dessa planilha, fazer seleções entre outras coisas que a gente vai ver nessa primeira aula, certinho? Então fica comigo para mais uma videoaula de Excel. Bom, então vamos lá começar aqui. Eu estou aqui na janela do Excel, essa aqui é a janela de abertura do Excel e a gente vai clicar aqui em pasta de trabalho em branco para iniciarmos aí as nossas primeiras aulas dentro do Excel. Bom, aqui na primeira aula eu vou mostrar para vocês sobre cada objeto dessa janela, cada parte da janela do Excel, para vocês já se ambientarem. Não é legal vocês pularem essa primeira parte porque tem alguns nomes aqui que serão bastante utilizados por mim nas videoaulas. então é preciso que você veja realmente cada parte da janela para que quando eu falar você possa localizar de forma correta cada elemento do Excel. Então por isso que não é legal pular essa primeira aula sem contar que eu vou estar mostrando algumas coisas aqui até interessantes. Ok? Então vamos lá. Primeira parte aqui para eu mostrar para vocês da janela do Excel são as guias, as guias do Excel, vem aqui em cima, são essas aqui. Então essas são as guias do Excel, talvez para vocês tenham menos itens aí, né? Por exemplo, o desenvolvedor pode estar desabilitado, o acrobat pode não existir no seu, porque você não tem ele instalado. Então algumas das guias aqui do Excel pode não aparecer para você, porém, essas aqui que são as mais utilizadas do Excel vai estar aí para vocês, ok? Então isso aqui a gente chama de guia. Então temos a guia layout da página, guia fórmulas, guia inserir, guia de dados, revisão e exibir. Então a gente tem essas guias aqui, tá? Então sempre quando eu falar em guia, é essas janelinhas que tem aqui em cima que você vai estar clicando, tá certo? Quando você clica, ele habilita os grupos de botões e os botões daquela guia, certo? E como eu falei para vocês aqui agora, né? Quando você clica numa guia, ele habilita os grupos de botões. O que são grupos de botões? Grupos de botões são essas áreas aqui, ó, que são divididas, onde tem os próprios botões, tá? Então aqui, ó, cada grupo de botões tem um nomezinho aqui embaixo e as suas divisórias para você saber onde inicia e onde termina cada um dos grupos de botões, tá? Então cada guia tem os seus grupos de botões, tá? Às vezes o grupo de botões vai estar assim, que aí você precisa clicar, né? Porque a janela não coube o tamanho certo dos grupos de botões. Então você vai precisar clicar para aparecer o grupo de botões, né? Ou ela vai estar assim para vocês, podendo ou não ter as janelas de configurações, tá? As janelas de configurações sempre vai ter esse simbolozinho aqui, ó. Por exemplo, aqui na fonte a gente tem, né, o simbolozinho de que tem mais itens aqui para configurar, tá? Se eu clico aqui, ó, ele abre mais opções sobre a fonte, tá vendo? Que não está aqui. Então isso aqui é uma janela, tá? Então às vezes eu posso falar, né, abre a janela de configuração da fonte. Então é aqui que a gente vai clicar. Abre a janela de configuração de números. A gente clica aqui, ó, ele abre a janela de configuração de números, tá? Então aqui está o grupo de botões, o nome do grupo de botões, né? E a divisória é dele. E dentro dele vai ter os botões. Então, por exemplo, eu posso falar o seguinte. Vá na guia exibir. E, por exemplo, vá no grupo de botões zoom e clique no botão zoom. Então, ó, aqui eu tenho o grupo de botões zoom e eu vou clicar aqui em zoom, certo? Então, essa vai ser a nomenclatura que a gente vai utilizar aqui para encontrar os botões. Eu sempre vou falar o nome da guia, depois o grupo de botões. E aí, dentro do grupo de botões, você vai encontrar o botão para a gente fazer os elementos, ok? Então, tá certo. Vista a parte superior da janela, então a gente viu as guias, grupos de botões e botões, certo? Logo abaixo aqui, ó, a gente tem a caixa de nomes, onde é definido, ó, os locais onde você está selecionando, tá? Os locais onde está a seleção e também os nomes, né, das células, né, a nomenclatura das células, tá? Agora a gente vai falar sobre elas. E aqui a gente tem a barra de fórmulas, tá? A barra de fórmulas serve para você inserir fórmulas, como o próprio nome diz, ou até mesmo inserir dados, tá? Se eu quiser, ó, posso usar a barra de fórmulas para estar inserindo os meus dados, ó. Certo? Então, essa é uma possibilidade de você usar a barra de fórmulas, tá? Eu também posso editar, caso eu queira, ó, posso editar aqui, ó, minha barra de fórmulas. E eu edito o texto que estava dentro da minha célula, tá? Então, o texto sempre vai aparecer aqui na barra de fórmulas, e eu posso usar ela para editar também, tá? Outro modo que a gente tem para inserir, é se a célula estiver selecionada, que nem ela está aqui, eu também posso, ó, inserir por aqui, tá? O texto. Então, eu posso inserir por aqui, escrevendo mesmo, que nem eu fiz aqui, ou eu posso usar, né, que nem eu fiz aqui, usando a barra de fórmulas, tá? E para editar, se eu quiser, eu também posso editar da seguinte maneira. Em vez de eu vir aqui na barra de fórmulas, posso clicar duas vezes dentro da célula, e aí eu posso editar onde eu quero, tá? Eu acho sempre mais fácil usar a barra de fórmulas para editar, mas caso você queira, você pode editar clicando duas vezes dentro da célula também, ok? Então, aqui é a barra de fórmulas e a caixa de nomes, tá? Então, agora vamos falar da planilha em si, tá? A planilha, ela vai ser identificada através dos índices de coluna e índices de linha, tá? Índices de coluna são esses numerozinhos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. Isso aqui são índices, né, quase que falei em inglês aqui, índex, mas são os índices de linha, de coluna, tá? Então, índices de coluna são os alfabetos, tá? Então, isso são índices de coluna. E aqui eu tenho os índices das linhas, ó, são numéricos, tá? Então, isso aqui, ó, é índice de linha. Então, esse é o índice da coluna e aqui o índice da linha, tá? E a célula? A célula é uma combinação dos índices, tá? Índices colunas e índice linha. Então, essa combinação entre índice de coluna e índice de linha, eu tenho uma célula, por exemplo, a célula D5. Então, essa aqui é a minha célula D5, E5, D6, E6 e assim por diante. Sempre usando os índices, né, de coluna e linha. Então, eu tenho as células, tá? Então, índices de linha são numérico e índices de coluna são alfabéticos, tá? Às vezes, eu vou pedir para vocês fazerem a seleção desses índices. Então, de vez em quando eu vou falar assim, selecione o índice F. Então, aí vocês vão vir aqui no índice F, ó, e clicar em cima dele. Clicando em cima do índice, ele faz a seleção de toda a coluna, tá? A mesma coisa para a linha. Se eu clico no 5, ó, ele faz a seleção de toda a linha 5, tá? Então, às vezes, eu vou pedir para vocês fazerem a seleção através dos índices. Então, lembre-se que os índices vão ser esses elementos aqui, tá? Então, aqui a gente tem a nossa planilha. Planilha é feita através dos índices colunas e linhas e as células, tá? Então, a combinação delas vira uma planilha, né, que a gente tem aqui completa para vocês, tá? Aqui embaixo, ó, vem o nome da planilha. E aqui, ó, tem esse sinalzinho de mais para a gente adicionar uma nova planilha, para a gente criar uma nova planilha. Lembrando que o Excel, ele não é uma planilha, tá? O Excel, ele é uma pasta de planilhas, por isso que eu posso criar mais de uma planilha, ó. Dessa forma, ele é uma pasta de planilhas, onde eu tenho várias planilhas guardadas, tá? Então, o Excel não é uma planilha, como algumas pessoas falam, né? Por exemplo, às vezes, durante as aulas, eu falo para abrir uma planilha e os alunos abrem um novo Excel, tá? Sendo que abrir uma nova planilha, é só clicar aqui nesse maisinho, ó, e ele abre uma nova planilha, tá? Então, lembre-se que o Excel, ele não é planilhas, e sim pasta de planilhas, ok? Aqui eu tenho a barra de rolagem, para mim ir nas colunas, né? E aqui eu tenho a minha barra de rolagem, para ir nas linhas, tá? Então, eu tenho a barra de rolagem, que é na horizontal, que é aqui embaixo, para mexer com as colunas, e na vertical, para mexer com as linhas, tá? Aqui, ó, eu tenho três elementos. Esses três elementos aqui, são os modos de exibição. Na aula 2, a gente vai falar deles, tá? É, para vocês. Então, por enquanto, só saibam que isso aqui são modos de exibição diferentes. É, aqui no Excel, na nossa segunda aula, a gente vai ver esses elementos aqui, tá? E aqui está o zoom, que eu posso aumentar ou diminuir o zoom, caso eu queira, tá? Então, esses são os elementos da nossa planilha, essa é a nossa janela do Excel, tá? Então, como vocês viram, a inserção fica sendo através da barra, né, de fórmulas, ou bastando selecionar aqui o meu elemento, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, são o modo de seleção, tá? A gente pode selecionar, ó, clicando e arrastando, por exemplo. Então, por exemplo, eu quero selecionar do C3 até o G8. Então, ó, C3 até o G8. Então, eu vou lá no 8, ó. Então, aqui eu tenho uma seleção do C3 até o G8. Então, eu posso fazer uma seleção com o mouse, só clicando e arrastando, né, na célula inicial até a minha célula final. Então, ele faz essa seleção para a gente através do mouse, tá? Então, clicar e arrastar com o botão esquerdo do mouse, né, ele faz esse tipo de seleção aqui, tá? Outra seleção que a gente tem é a seleção utilizando o Ctrl, tá? Se você usa o Ctrl para selecionar, ó, ele faz a seleção de parte da sua planilha. Ele não seleciona tudo, como a gente fez com o mouse, ó. Se eu seguro o Ctrl e vou clicando, ele vai selecionando partes da minha planilha, tá? Isso aqui é importante para quando a gente quer editar, né, logicamente, partes da planilha e não toda a planilha, tá? Por exemplo, vou fazer um gráfico, talvez eu quero fazer um gráfico eu quero usar a coluna G, os itens da coluna G, os itens da coluna I e os itens da coluna B. Só quero fazer um gráfico desses itens aqui. Não preciso selecionar o resto, né, dos dados aqui para gerar o meu gráfico, tá? Então, eu posso fazer a seleção de partes diferentes da minha planilha sem selecionar tudo que está entre esses dois elementos, tá? Então, isso utilizando o Ctrl, tá? A gente também pode utilizar a tecla Shift. Então, ó, clico aqui no B3, vou clicar aqui no F8. Ele vai fazer essa seleção que nem a gente fez com o mouse, tá vendo? Eu cliquei só aqui no meu dado, meu primeiro dado, que é o B3. Segurei o Shift e cliquei aqui, ó, no F8. Ele fez essa seleção que é muito parecida com aquela seleção que a gente fez clicando e arrastando, tá? Essa é a seleção consecutiva, que ele seleciona tudo que está entre os elementos da planilha, tá? Então, tudo que está entre esses dois elementos que eu cliquei no início, ele vai ser selecionado, tá? Então, é a seleção consecutiva. Com o Ctrl eu também posso fazer isso aqui, ó, selecionando índices diferentes, ó. Tá vendo? Se eu seguro o Ctrl eu posso selecionar índices diferentes da minha planilha. E aí só esses índices que vão sofrer as transformações que eu pedi, tá vendo? Então, é aquela mesma coisa, né, que eu mostrei com o Ctrl, né, clicando em partes da planilha, tá? Então, ele serve também para os índices, tá? E quando eu quero selecionar toda a minha planilha, eu vou clicar no índice de planilha, tá? A gente tem o índice de coluna e o índice de linha. Mas a gente também tem o índice que é o índice de planilha, que é essa aqui, ó, que está bem aqui no cantinho. Se eu clico nesse índice de planilha, ele faz essa seleção aqui, que é a seleção de toda a planilha, tá? Outro elemento que eu quero mostrar aqui para vocês na aula de hoje é a caixa de nomes. A caixa de nomes também serve para a gente selecionar elementos, tá? Por exemplo, se eu quero selecionar uma seleção consecutiva, né, Então, eu vou colocar D1, dois pontos. O dois pontos vai ser o símbolo, né, da seleção consecutiva, tá? Então, ó, D1 até, deixa eu ver aqui, L10. Então, ele vai selecionar tudo que está entre D1 e L10. Então, aquela seleção consecutiva, né, que eu mostrei para vocês usando o mouse ou utilizando a tecla Shift. Então, eu posso usar a caixa de nomes também para fazer esse tipo de seleção. Lembrando sempre que o consecutivo, né, eu vou usar o dois pontos. E o não consecutivo, como é que eu vou fazer? O não consecutivo, a gente usa o ponto e vírgula, tá? Então, ó, usando o ponto e vírgula, eu posso fazer a seleção não consecutiva. Então, a gente vai selecionar só essas partes aqui, ó. Certo? Então, essa é a seleção não consecutiva usando a caixa de nomes, tá? Então, eu posso fazer esses dois tipos de seleção aqui também dentro da caixa de nomes, ok? Se vocês notarem aqui, no meu índice D, tem esse dado aqui, ó. Esses dois dados aqui, né, que estão lá no índice D, na linha 5 e na linha 6. Se vocês notarem, ele não coube dentro aqui do meu elemento, tá? Mas se vocês notarem, eles só estão aqui, ó, dentro dessas células. Essa célula que está aqui do lado, que é a E5, ó, está vazia, tá vendo? Não tem nada dentro dela. Por mais que vocês estejam vendo esse Rodrigues aqui, esse Rodrigues, na verdade, está aqui, ó. Ele só passou para cá porque ele não coube dentro da célula, tá? Não quer dizer que ele está na célula do lado, ok? Então, tomem muito cuidado com isso também, tá? Então, cada um desses índices estão dentro da sua própria célula. O elemento está sendo ultrapassado aqui. Não foi para outra célula, não. Ele ainda continua na mesma célula. Para a gente arrumar isso aqui, esse problema, né, de largura e altura, né, dependendo do jeito que você está na sua planilha, nosso caso aqui, né, é largura. Olha, como é que faz para a gente aumentar essa largura? Existem três jeitos de eu aumentar essa largura aqui, tá? Eu posso vir aqui no meu índice da coluna, que é o índice D. Bem no final do meu índice D, ó, se eu for arrastando até o final do meu índice D, o meu ícone do mouse, ele se transformou no ícone de largura, tá? Então, se eu clicar e arrastar, ó, ele deixa eu aumentar a largura do meu índice D, tá? Então, a minha coluna D foi aumentada, ó. Então, eu posso aumentar e diminuir, clicando sempre no final da minha coluna, tá? Então, eu estou na coluna D, no final da minha coluna D, né, do meu índice D, eu posso aumentar ou diminuir. Outra fórmula que a gente tem é clicando duas vezes. Se eu clico duas vezes no final do meu índice, por exemplo, estou na coluna D, né, se eu clico aqui, ó, duas vezes entre o final do índice e o começo do outro índice, ó, cliquei duas vezes, ele aumenta a largura da coluna conforme o conteúdo que está aqui dentro. No caso, né, o conteúdo maior era Fabrício A. Rodrigues, então, a largura ficou do mesmo tamanho disso aí, ok? Então, clicando duas vezes no final do índice, eu também tenho essa possibilidade de aumentar a largura da minha coluna. E, por fim, um outro G que eu tenho, né, de aumentar a largura da minha coluna, é utilizando aqui o botão Formatar, que está na guia Página Inicial, no grupo de botões Células, então, Página Inicial, Grupo de Botões Células, eu vou ter o botão chamado Formatar. Esse botão chamado Formatar, eu posso mexer na altura e na largura da minha coluna, tá? A altura da minha coluna, na altura da linha, né, e largura da minha coluna. No nosso caso era a largura, então eu posso clicar aqui, ó, e colocar, por exemplo, 25. Então, ele vem, ó, e aumenta a largura da minha coluna. Lembrando que a coluna tem que estar com o elemento selecionado, tá? Se eu vir aqui na J, ó, ele vai aumentar só a J, tá? Então, aonde a célula estiver selecionada, é que ele vai aumentar a largura daquela coluna, ok? Para a linha, funciona do mesmo jeito, ó. Posso vir aqui na linha, na linha 10 aqui, ó. Posso vir aqui na linha 10, ó, posso aumentar ela, chegando no final do meu índice, né? Está aqui o final do índice 10. Então, eu posso aumentar a altura, né, da minha linha, clicando no final do índice. Até ele virar esse íconezinho aqui de altura. E aí eu posso, ó, mexer na altura da minha linha. Também posso mexer clicando duas vezes, que nem eu fiz aqui, né? Cliquei duas vezes, como não tinha nada, né? Ele voltou ao tamanho original. Então, eu posso clicar duas vezes que ele também faz o mesmo procedimento. Ou eu posso vir aqui no botão formatar de novo, né? Então, aqui no meu botão formatar, posso vir aqui, ó, a altura da linha e colocar a altura que eu quiser, que ele vai aumentar a altura da minha linha, certo? Então, essa é a primeira videoaula, que é só para mostrar esses primeiros ambientes, para vocês saberem a nomenclatura e como ajustar aí a sua planilha e a sua célula, coluna, o que você quiser, tá? E também a gente viu aqui como selecionar esses elementos, porque a gente vai precisar fazer muita seleção, tá? Peço para vocês também que vejam essa aula muitas vezes, caso vocês queiram, tá? Para vocês pegarem esses nomes certinhos, tá? Porque a gente vai utilizar muito essa nomenclatura durante a aula. Então, se você está perdido em alguma das aulas, sempre volta aqui para a primeira aula para ver esses conceitos de novo, tá certo? Quem quiser anotar também, pode anotar que faz muito bem anotar o conteúdo da aula também, para deixar anotadinho aí, para caso vocês queiram pegar muito rápido, né? A solução ou o problema que vocês estão tendo, certo? Então, é isso, essa primeira aula aí. Se você gostou, não se esqueça de ir lá no meu canal, dar joinha aí na videoaula, tá? Essa videoaula que vocês estão vendo, logicamente, não vai estar disponível publicamente, né? É só para pagantes. Então, mesmo assim, se vocês quiserem, podem curtir. Se inscrevam no canal também, caso vocês tenham gostado. Porque, às vezes, eu solto conteúdos gratuitos lá dentro, né? Vocês podem ver que tem alguns conteúdos gratuitos aí. Então, às vezes, eu solto alguns conteúdos gratuitos também do Excel, tá? Então, se inscrevam aí para ter esses conteúdos gratuitos também. Lembrando que essas videoaulas aqui são todas pagas, tá? Então, vocês não vão encontrar ela na parte gratuita do meu canal, ok? Então, é isso. Até uma próxima videoaula.